Já chega dando um like no vídeo, porque hoje nós vamos jogar StumbleGuys! Tem tempão! Yeah! Fazia muito tempo que a gente não jogava StumbleGuys, Marcos. E agora olha a tela, muito novo. Yeah! Hoje a gente vai em busca do Mr. Beast. O Mr. Beast chegou no StumbleGuys. O Marcos já conseguiu o Mr. Beast épico, como vocês podem ver. Não, isso é legendário. Ah, é o lendário, é verdade, né? É épico, mas tá aqui, ó. O Marcos conseguiu o épico, o lendário, mas ainda falta o mítico. E eu, sabe qual eu consegui? Nada. Nenhum. Mas isso é um lendário, é bom. Eu tenho um ninja azul que não está nada mal, porque ele já é lendário. Mas hoje eu não vou descansar enquanto eu não conseguir o Mr. Beast. Não sou o Mr. Beast. Seja épico, lendário ou o último que é o mítico. Eu vou estar feliz com qualquer um deles. Tem um secreto que se chama especial. Aham, gostei. Jane, I am Beast. Mas hoje eu vou atrás do Mr. Beast. Eu também. A roleta custa 30 moedas do Mr. Beast. Ou dólares. Que é como se fosse um dólar, como vocês podem ver. Só que com o símbolo do Mr. Beast no meio. E a gente tem nada mais e nada menos do que 500 notas do Mr. Beast. Isso é muito. Olha aqui em cima. Ó. Isso é muito. Então a gente tem bastante chance de conseguir o Mr. Beast. Eu vou começar. Eu vou começar, Marcos. Vai. Porque eu estou muito ansioso. Como você já tem o Mr. Beast e eu ainda não, eu preciso começar. Eu estou ansioso, Marcos. Não, deixa eu explicar. Eu estou muito ansioso, Marcos. Não, deixa eu explicar. Eu estou ansioso. Então, isso não é uma roleta nada. Isso é uma roleta de pontos. Você tem que girar uma roleta. Mostra um personagem e mostra pontos. Por exemplo, eu quero o Mr. Beast lendário, que eu já tenho. Então, você gira uma roleta, pega o Mr. Beast lendário e mostra um número. Você precisa de 75 pontos. Ah, não basta só pegar o personagem, então? É, tem que pegar o personagem muitas vezes para pegar ele. Muitas vezes? Não, para você ganhar pontos. Deixa eu ver como é que é. 3, 2, 1, clique. Olha, olha as chances aqui, ó. Ah, tenho chances. Ok, 28% de chance para pegar o macaco, 24% para pegar o pinguim, 20% para pegar o The Beast, 18% e 10%? É muito difícil. Eu vou colocar só um, né? Melhor? Não, 10 não. Vou colocar um. 1, 3, 2, 1. Girou a roleta. Mas antes, deixa um like no vídeo, ok? Se inscreve. Agora sim, vai lá, vai lá, dá um like no vídeo e se inscrever no canal que eu já venho, hein? Vou clicar, hein? Estou esperando você. Vai lá, like e se inscreve. Pronto? Então tá bom. Agora vai. No 3, 2, 1 e go! Ó, tá vendo os números ali? Ganhei o Mítico. Ah! Ah, você ganhou do pinguim. Ó, tá vendo? Você ganhou 6 pontos, olha. Tá vendo? Ah, entendi, Marcos. Tem que acumular pontos até chegar no máximo pra conseguir o personagem. Ou seja, eu ia achar que eu já tinha ganhado, mas não ganhei nada, nem o pinguim. Minha vez. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Yeah! Let's bora, Marcos! Vamos lá. Vamos, time! Vamos lá. Mítico! Ai! Faltou um. Ó, tá vendo? Ah, Marcos já cobertou, entendi. Minha vez de novo. Vamos lá, no 3, 2, 1, go! Não, 3, 2, 1, go! Abriu só, agora sim, 3, 2, 1, go! Pelo menos ganha o épico. Por favor, por favor. Por favor, pelo menos ganha o épico do Mr. Beast. Por favor, por favor. Vai! Ah! Pinguim de novo! Ganhou 10 pontos. 16 pinguins. O pinguim é épico também, né? Tá tudo bem. Isso é bom. Vai, Marcos, sua vez. Tudo que eu quero é um mítico. Tudo que eu falo é um mítico. Vamos, time! Sabia que o mítico precisa de 125? 25. 25? É. Ah! Lendário! Eu já tenho esse, eu já tenho esse. Épico! Já tem também? Eu contei esse. Ah, já completou. Depois que completa, fica sobrando, né? Uh, peraí! Mas já que eu tenho ele, eu ganhei mais dinheiro. Ah, é assim? Sim! Eu não sabia, eles devolvem o dinheiro, você ganha mais? É, porque aí não vale. 3, 2, 1, go! Vamos! 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 Mr. Beast! Yes! Mítico! Ei, para! Para! Nossa, cento... Cento... Cento e vinte e cinco, mano. Cento e vinte e cinco? Eu acho que eu tenho vinte e seis pontos desses aí, ó. Eu só tenho quatro! Não é possível! Agora eu consigo tirar mais um letras do que nada. E agora? Vai, 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 vai! Uh! Mítico! Boa, Marcos! Yes! Quatro? Trinta e sete, falta muito ainda. Falta muito. Falta muito. Eu achei que era mais fácil, Marcos. Eu achei que era mais fácil. Tem que ter algum item que dá muito ponto. Ou o máximo é quatro. Ah, não! Tem que dar cinquenta! Uh! Ladra de novo! Mítico! Mítico! Yes! É, mas isso é muito. Estamos mais perto. Estamos mais perto, Marcos. Vai! Vamos, vamos! Me dá um Mítico de cinquenta. Mítico de cinquenta. Nossa, dois só? Nossa, sim. Eu já tenho esse. Por favor, me dá dinheiro porque tem aqui, ó. Ah, é, ganhou lá, duplicado. É, mas agora eu não ganhei, não. Eu vi que tem um item que é Mítico cinquenta. Esse sim seria legal ganhar. Isso é o máximo mais bom. Vai! Ah, tem dois, doze. Uh! Tá perto. Esse é mais fácil, esse tá perto. O macaco tá mais fácil, vai. Deixa eu ver isso. Me dá um Mítico. Em três, dois, um. Nossa, quatro, cinquenta. Uh, lendário épico. Sabia que eu já peguei esse cinquenta de Legendário? Isso me ajudou muito. Aí depois eu peguei. Você pegou os cinquenta de uma vez? Aham. Minha vez no três, dois, um, gol. Cinquenta de Mítico. Vamos! Especial. O quê? Quatro. Cinquenta. Ah! Épico! Opa, esse aí tá mais fácil, ó. Quarenta e cinco. Não, isso é pior. Como pior? Ó, o macaco é trinta. O macaco é trinta e isso é quarenta e cinco. Não, eu digo comparado com o Mítico do Mr. Beast. Ah! Você tem que poupar, não é? Ok. Uma vez. Vai, Marcos! O Marcos só tá faltando o Mítico. Só Mítico, o Marcos precisa? Mítico! Ah, esse você já tem, né? Tá tudo bem. Me dá o Mítico, por favor. Três, dois, um, já. Um de cinquenta, por favor. Um Mítico de cinquenta. Um Mítico de cinquenta. Pinguim de novo. Vinte e três. Faltam doze. Eu acho que eu vou conseguir esse Pinguim, hein? É. Sua vez. Ah, é. Eu só tava, tipo, olhando pra você. Só Mítico você, Marcos. Só Mítico. Por favor, me dá um Mítico. 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 Ah, lendário. Você já tem, né? Ai, é épico. Sabia que dá pra girar uma roleta de dez de uma vez? De uma vez? É. Dez roletas seguidas? É. A gente pode fazer eu, eu, eu. Pode ser. Vai, vai, vai. Lendário, lendário, tá bom? Para! Não! Quase. Faltam quantos? Oito. Isso vai demorar muito do que eu pensei. Vai, Marcos. Pelo menos você tem que conseguir o Mítico, Marcos. Mítico. Mítico? Ah. Nada. Tudo que eu queria era um Mítico. Minha vez. Três, dois, um e... Dá pra colocar como aqui? Dois ou três ou quatro? Vou colocar três. Pode ser assim? É, pode ser. Três, dois, um. Três de uma vez. É, aí vai ser noventa. Já. E aí, depois vai ser mais rápido agora. Oh! Peraí que você ganhou? Oh! Quanto mais? Seguidas, três seguidas, ó. Segunda. Uh, ganhou uma. Doze? Ah, você completou. Completei. Yeah! Primeiro macaco completo. De novo? Ui, de novo. Ah, esse já veio? Completou. Blank. Já? Não, ignora. É, ignora. Ah, ganhei. Entendi, entendi. Ok, ó, só faltar. Uh, pinguim. Um. Quanto eu vou fazer agora? Faz três também. Três seguidos, o Marcos. Me dá três míticos, pelo menos. Nossa. Obrigado. Então não faz você o melhor. Quarenta e nove, Marcos. Tá cada vez mais perto. Mítico? Não. É dez por cento mítico, mas eu tô ganhando muito mítico. Só mítico o Marcos precisa, nada mais. Nossa. Tronto. Conseguiu? Sim. Ok. Eu pego três de novo ou pego só um? Que tal cinco agora? Cinco? Quatro ou cinco? Aí eu chego até... Ah, não, eu já gasto tudo, ó. Cinco eu já vou gastar tudo. Eu vou tudo, então. Tudo. Três, dois, um e... Já! Go! Vamos lá! Cinco rodadas de uma vez? Ui! Já tem o macaco. Já tem. Ignorar. Rodada número dois. Vamos, 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 vamos. Ah, de novo? Chega de macaco, eu não quero macaco. Chega de macaco! Rodada número dois. Ah, de novo? Eu acho que macaco é a chance. Rodada número quatro. Pinguim! Ah, você ganhou o pinguim! Completo! Era o último que faltava, né? Boa, já tô com os dois. Macaco e pinguim. Então chega de macaco e pinguim agora. Agora é Mr. Beast, ó. Vou fazer uma rodada. Ah, não é possível. Você já ganhou macaco e Mr. Beast. Completo. Quer dizer, macaco e pinguim. Não está mal. Agora eu vou fazer uma rodada. Ainda tem um 90, eu ganhei mais, ó. Depois eu vou rodar outra. É... Vai rodar tudo de uma vez? Não, isso já gasta tudo. Nossa, nove de uma vez, Marcos. Nove rodadas agora, Marcos. Ah, tudo que eu queria é um mítico de 50. Nada. Será que pelo menos um mítico você vai conseguir, Marquinho? Nove rodadas? Nada. Ah, isso é quase impossível. Na verdade é possível. A roleta vai e volta a impressão minha. Opa, quase. Que rodada é essa? A quarta ou a quinta? Acho que é a quarta, né? Iaah. Nooo. Uuuu. Vai, 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 vai. Nada. Quantas faltam? Mítico. Três? Agora, agora. Ah, por um. Vamos, vamos. Ah, tá muito fraco, Marcos, isso. Muito fraco. Tá indo muito rápido também. Acho que esse é o último, não sei. Agora. Nossa, nem uma. Nossa senhora. Nem uma. Eu só peguei o pinguim, o Mr. Beast. E o macaco. Que eu só tenho. E agora eu tenho, eu consegui noventa. Então eu gasta os seus noventa. Então eu vou jogar três agora. Consegui noventa. Três rodadas seguidas, minha última chance. Lindário. Uuuu. Uuuu. Cinquenta. Iaah. Isso foi muito bom. Iaah. Eu só preciso de vinte e cinco. Eu só precisava de vinte e cinco no lendário. Ai. Oh, é fome. Última chance. Vinte e cinco no lendário. É a única coisa que eu precisava. Ah. Não foi desta vez. Mas foi bom. Esse legendário foi bom. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Consegui, consegui mais. Dá pra rodar mais. Nossa. Dá pra rodar mais. Quantas? Ah, é só uma. Achei que era duas. Imagina você ganhar cinquenta de novo do lendário. Por favor. Última chance do lendário. Cinquenta do lendário. Lendário. Nossa, passou pelo cinquenta mítico. Nossa senhora. Isso seria muito épico, cinquenta mítico. Tem essa roleta de especial também. Acabou. Ganhei vinte agora. Faltou dez. Tem essa roleta também. Ah não, agora eu quero jogar, Marcos. Vamos jogar. Eu quero jogar uma partida agora. Deixa o meu personagem. Onde eu consigo pegar, trocar aqui, né? E aí, eu deixo o ninja. Ninja é o melhor. O ninja lendário. Ou eu pego o épico. Lendário é melhor do que épico, né? Não, lendário é melhor do que épico. É? É. Já que se chama. Qual é? Por favor, faz block dash. Tem muita fase nova, né? Block dash. Clica o space dois vezes pra você fazer mergulho. Span go round. Span go round. Corra até a chegada. Isso é fácil pra mim. Faz tempo que eu não jogo, hein? Será que eu lembro? Nossa, tem muito Mr. Beast. Ups. Tem muito Mr. Beast. Eu tô perdendo. Volta. Não. Yes. Yes. Tô ganhando, tô ganhando. Consegui. Tô vendo você. Não. Não. Quase que eu voei pra fora. Ah, voei pra fora. Vai. Eu não queria. Vai. Isso. Isso. Ai, me bateu. Não. Yes. Consegui. Vai, 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 vai. Por favor, não para. Vai. Yes. Yes, 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 yes. Consegui. Não. Não. Ai, você perderam. Volta. Volta. Yes. Não. Ah, eliminado. Sai. Já? Já. Perdão. Os dois? Os dois. Você também foi eliminado, Arce? Estou no mesmo time. Tem que sair, não? É, tem que sair. Resgatar. Ok. Galera, se vocês quiserem mais gameplays de Stamble Guys, escreve nos comentários, ok? Escreve. Quero mais Stamble Guys. Para a gente ficar sabendo que a gente faz uma série. Em busca do Mr. Beast, né? Ah, isso eu não gosto muito. Opa. Esse é só esquivar as bolas, não é? As bolas de boliche é meio chato para você, porque ele derruba você. Oh, o martelo. Eu esqueci o martelo. Sem tração. Eu esqueci o martelo. Beira. Espera por mim. Vamos, vamos, vamos. Yes. Não. Eita, agora as bolas estão caindo. É agora. Toma cuidado. Não. Ah, na frente da bola. Não. Não. Yes. Consegui. Yes. Ai, será que vai dar tempo? Eu estou na porta. Eu estou muito atrasado. Eu estou muito atrasado. Não. Será que vai dar tempo? Não, ela está derrubando eu. Cheguei. Fui. Yes. Não. Yes. Peguei. Let's go. Não conseguiu, Marcos? Não. Ah, falta pouco. Eu não gosto dessa partida. Torce para mim, então, Marcos, agora que eu consegui. Eu tenho mais uma chance. Próxima partida, eu espero que seja do futebol, porque eu gostava... Ah, não é. Ah, esse é muito difícil para você. Me ensina aí, Marcos, algum truque. Duvido. Duvida? Sim. É a mais difícil de todas? Não é a mais difícil de todas. Você duvida da minha habilidade, Marcos, é isso? É isso, Marcos? É isso. Ah, já me bateram. Não. Não. Já me bateram. Ah, já fiquei para trás, alguém mover para mim. Não era tão difícil, né? Não era tão difícil. O que é isso? Corre muito rápido. Não, não. Ah, já era. Já estão lá em cima. Game over para mim. Acabou. Mas acabou por agora. Se vocês quiserem uma série, a gente vai trazer aqui para vocês. Lembra de escrever nos comentários, ok? E eu tenho um recado muito importante. Lembra que era, Marcos? Olha, ele só vai aparecer aqui, olha. Olha o que acabou de chegar na loja Brancoala. Uou, yeah! O mesmo boneco que a gente está vestindo aqui, o bordado, só que extremamente tudo preto. Olha isso, dá para ver? Dá para ver? Muito style, né? Dá uma olhada no link da descrição. Acabou de chegar na loja Brancoala, o novo boné preto Brancoala. Loja.brancoala.com, lá você encontra também os bonés que a gente está vestindo, o headset gamer Brancoala, que a gente está usando, as camisetas que a gente está usando, camiseta preta, chegou também o novo moletom, que é o moletom preto, olha que style. Muito legal. Pijama Brancoala, tem meia Brancoala, tem livros Brancoala, mochilas Brancoala, acessórios gamers, confere lá. Loja.brancoala.com, e agora sim a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui, fui!